Estou com esse probleminha aqui no Ford K2003 Liga a chave Demora um pouquinho O caderno começa a piscar lá Desliga Aqui onde está o problema Caiu A criança derrubou A chave no chão E quebrou o chip Quebrou o chip De vidro Uma vez consegue resgatar O code do chip para um virgem Beleza Isso aí, siga aí o vídeo Já tinha olhado De instalação, fuzido, nada Perguntei se ele tinha derrubado a chave O cliente falou que a criança talvez tenha derrubado a chave no chão O chip fica nessa parte aqui Ela quebrou E estava tudo solto aqui Eu tirei com agulhinha uns pedaços de vidro Fica localizado aqui O chip Grande chip da Ford Galera Volto com o vídeo aí sobre o Ford K2003 Como eu falei no vídeo anterior Eu tinha quebrado o chip Mas estou vendo se danificou a bobina Mas por o que eu estou vendo aqui fez a cópia Estou com o chip virgem aqui na mão E vou tentar fazer a clonagem Para ver se o carro volta da partida Vai seguindo o vídeo aí Eu vou fazer no passo a passo Beleza? Estou com a Zedboa aqui ligada já E já pegou alguma coisa do chip ali Vou tentar fazer a cópia A clonagem Galera de volta com o vídeo aí Peguei o chip aqui Que está danificado Transponder Quebrou o vidro Com o maior cuidado do mundo Para não quebrar Essa parte do seu aqui Vou colocar aqui na Mini Zedboa Para fazer a cópia do Sistema Sinto aqui Você vem no Identificar primeiro Para ver se está ok o chip Está identificando o chip Já identificou Agora Vou tentar Tirar aqui o chip O maior cuidado Que ele está sem a pontuação de vidro Vou Voltar aqui para a tela inicial Agora eu vou copiar Tentar copiar Vou botar com o maior cuidado Aqui que ele está Danificado Agora eu vou Aqui em copiar Transponder Apertar Enter Aí ele pede para apertar R Que é o pulo do gato Vamos ver se vai dar certo aqui Lembrando O forte carão está dando na partida Ele pede para apertar W Copiar Tira O chip aqui Vou pegar o virgem Aqui ó Dentro do vidro Aqui ó Colocar aqui no cantinho Apertar W Vou lá ó Vou tirar a chave Vou tirar a chave Dê uma banquinha aqui Aperta Enter Aperta Enter Dê uma cobrinha minha aqui Vou tentar refazer de novo Beleza? E o chip como eu falei Está danificado Eu vou tirar ele de novo aqui E eu vou voltar Volto com o vídeo Ontem não deu certo Com a Zed Bull Eu trouxe o equipamento Ele aqui O VVDI Está fazendo a leitura do chip Aqui ó Onde quebrou a A proteção dele de vidro Para Dar os últimos Vai passar para um Ô Dinho Vai ser para um O super chip Ou Chip normal mesmo Que vai fazer a colonagem Eu estou tentando aqui Para ver se a gente consegue Fazer a configuração No super chip Se não Vai via procedimento Que é o VD Beleza Arrocha Isso aí galera Encontro já com o vídeo aí O rapaz estava com prega aí No forte K2003 Dando o sinal de imobilizador Aí no painel O carro não libera a partida Infelizmente tem que vir rebocado Dinho aqui O parceiro meu Das antigas aqui de Flores Chave ele topa aí Se quiser procurar Nosso amigo Dinho Lá em Flores Vizinho da roda Oviária Qual o número Dinho para contar? 9667 3869 DDD87 Vamos procurar Nosso amiguinho aí Parceirão É isso aí Volta já com o vídeo Está dando os últimos É toque aqui Para nós ver se o carro Volta a pegar Beleza? É irmão Estou de volta aqui Com o vídeo aqui Muito obrigado aí meus Vinhos ontem Estavam 5.900 inscritos No canal Não deu certo Com a Zé de Burro Chamei meu parceiro Aqui Dinho aqui De Flores Chave ele top Né Nil? Vem fazer a codificação aqui É um parceiro da cidade Aqui vizinha 20 km Está fazendo a codificação aí E ver se vai dar certo agora O painel continua piscando Ele está Nos últimos ajustes Aqui Ver se o carro pega Para ver se vai dar certo Estou parado de piscar lá Como você está vendo O carro não pega O problema do carro é esse Se tiver um carro da Ford aí E deparar com A luzinha do Do cold aí piscando Que é do imobilizador Ver se alguém derrubou a chave Para ver se tem quebrar Beleza? Volta já com o vídeo Nosso amigo Dinho está dando Os últimos retocos aí De volta com o vídeo Muita chuva aqui na nossa cidade É nosso amiguinho aqui Conseguiu programar aí O equipamento lá O DDI O VV O VV E a fácil E a fácil, né? Aí conectada no OBD Conectada no OBD aí, ó Do carro Que... Explica aí, Dinho A questão do chip original E o importado A gente estava colocando Um chip chinesinho, né? Mas não estava fazendo A programação, né? Correto Aí agora É... Saímos na correria Atrás do chip original aí E... Coloquemos no carro Vi o OBD Pronto E... E deu certo E foi rapidinho É... Explica a questão aí Se tinha outra opção De ser feito Arrumar uma chave E tal Velha E fazer o... Como é que diz? Tinha como, né? Se arrumasse uma chave De outro De outro carro, né? Que... Que não esteve funcionando E só era adicionar Só adicionar a chave Pronto Beleza Já começava a funcionar Já na partida aí, Dinho Para o pessoal ver Que parou de piscar Aí aqui, vamos Já finalizei aqui O procedimento aqui E... Foi rápido Rapidinho Aí agora Cadeadinho lá, ó Parou de piscar Parou, pronto Novo O carro pegou Tranquilo agora Esse aí é nosso amiginho Tá o contato dele aí É de Flores Chaveiro top da região Da região aqui Da gente do Pajéu E é nóis Tamo junto E já agradeço meus inscritos Finalizado Forte carro Problema É... Code do chip Estava... Quebrou Deu problema E só aceitou o original Como nosso amiginho Chaveiro falou aí É... Graças a Deus irmão A gente são todos Interligados aqui Um ágil do outro Conseguiu a peça Né? É... Resumindo É só pro Ford Fiesta Tá? Ford Fiesta 2002 2003 Então é... O procedimento Só nesse carro E outro carro É outro procedimento Beleza Isso aí galera Vou encerrar o vídeo De hoje Fui Tchau 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 Tchau